Salve meus queridos amigos, nesse site o Sucrilhos da Kellogg's de 240 gramas está de promoção de R$13,90 por R$9,99 E hoje eu vou deixar de comprar esse delicioso Sucrilhos para aproveitar essa promoção da Steam do jogo MotoGT20 Que custa R$65,00, está de promoção e sai por R$9,89 Vamos lá, já estou acelerado Vamos! Na curva você tem que saber frear na hora certa Ó, passei todo mundo Estou aí primeiro, mas vou precisar frear aqui agora, senão eu não consigo fazer a curva, tá vendo? Ó, sai um pouquinho E é nesse momento, uuuh, me derrubaram, me derrubaram, vocês viram isso? Vamos reiniciar a corrida, vai Bateram em mim na curva Vamos ter atenção agora Na largada é legal, porque a gente já sai na frente, é aquela sensação de vitória Ó, passei, agora tenho que frear Nossa, nossa, nossa Foi muito aberta Rodolfo Todo mundo na nossa frente Pelo menos agora ninguém bate na gente Ó, ó Perfeito Essa curva foi bonita Vambora, vamos tentar alcançar todo mundo Ó, aqui tem uma curva Eles estão freando, tá vendo? Aí eu freiei também Não bati em ninguém Caramba A moto quase que deita no chão, né? Ai, ai, vou cair Nossa, nossa Foi quase Uou Aqui nas curvas é legal Dá pra gente alcançar o pessoal, tá vendo? Estamos em décimo São 13 motoqueiros correndo Ficamos em último de novo Passei um Nossa, olha essa curva, olha essa curva, olha essa curva Quase que eu bati Ai, cara, eu tô fazendo as curvas Claro que eu não sou pro player, né, meus amigos Eu ainda estou aprendendo E acabei de pegar o jogo E é pra gente se divertir mesmo Mas é uma tensão A curva fechada na nossa frente Vamos tentar cortar por dentro Foi Vamos de novo Nossa É muito realista ou não é? Olha isso Caramba Agora Essa foi bonita Essa foi linda demais Que curva perfeita São três voltas Três Nós estávamos em último Nossa, é aquele momento da curva Tem que ser mais fechada Eu faço ela muito aberta Essa é uma reta Eu vou ter que frear Tem a curva ali, olha É melhor Não Caiu Acho muito difícil Alcançar todo mundo Depois que a gente sofre uma queda Igual foi aquela Então a gente recomeça Essa largada é legal de fazer Já chegamos Já chegamos Tem que reduzir a velocidade Aqui, olha E tentar fazer a curva Ih, foi aberta Não tem problema Sexta posição Oitava Nona Décima Quase que eu derrubo O meu aliado E quase que eu caio Competidor Não sei se é aliado Não Aqui o que importa É chegar em primeiro E vencer Não dá pra chamar De aliado Não é por equipes Olha a moto da minha cola Tem oito na nossa frente Temos que frear Não temos escolha Senão Nós vamos causar E sofrer um acidente Quarta posição Eu derrubei um sem querer Hum Nossa Mas não caí Oitava posição Tá vendo, cara? É muito realista Além dos gráficos Esses detalhes Chamam a atenção Vocês viram? E foi ele que veio Não foi eu Porque quando você tá aqui atrás Você tem um certo controle Você pode reduzir a velocidade Né? Ou mudar O trajeto aí Pra não encostar No No outro competidor Cortei caminho Maneiro Tô cortando caminho Bora Bora Ó Ele tentou me fechar Vocês viram? Vocês viram? Bora 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 Ah Essa Não Quase Essa areia O desequilíbrio é muito grande É muito fácil de cair Eu preciso ter mais calma Tô muito afoito Eu tô com vontade De ultrapassar eles logo Cara E é melhor ir com calma Quinta posição Tá ótimo, né? Acho que Pra quem tá começando agora E quer só mostrar o jogo pra vocês Pra ver o que vocês acham Se vale a pena Se não vale é reto É só ir reto agora Olha minha velocidade Trezentos quilômetros por hora Meus queridos Pelo amor de Deus Não inventem de fazer isso Isso é um jogo, tá? Jamais façam uma coisa dessa Jamais cheguem A tamanha velocidade A necessidade de passar de oitenta Não há, cara Pra que a pressa? Vamos lá Estamos em terceiro Foi a nossa Nós estamos na segunda volta Certo? Ó Vamos, vamos, vamos Vamos Perfeito Perfeito Se a corrida tivesse acabado agora Em terceiro já Nossa, foi aberta Eu estaria satisfeito Beleza Vambora, vambora Acelera, acelera Vai, 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 vai Acelera que dá Uh É isso aí Tamo na média Meus queridos amigos Brincando e nos divertindo Pela primeira vez Com o MotoGP Uh Uh Foi Estamos em segundo Estamos em terceiro De novo Nice Cai Nossa Agora eu estava brigando Pela liderança E aconteceu De novo Se fosse corrida de carro Seria mais simples Né Era só as batidas Com carro Não tem isso Né Essas quedas Mas eu acho que é isso Que torna O jogo diferente Também Né Não é simplesmente você Correr Igual a gente está acostumado Não Situações diferentes Durante a corrida Podem acontecer Que Te impede De alcançar A vitória E tem mais pistas Mais estilos De moto De motociclista Né Eu vou ficar Só com Essa pista E essa Corrida inicial Né Depois eu vou Olha ele Ele caiu Olha 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 Vocês viram isso A moto foi Me arrastando Para fora Não tinha o que fazer Caramba Eu estou muito longe Vou ter que acelerar Tá Tá todo mundo aqui Beleza Bom meus queridos amigos Eu vou me despedir De vocês Eu só queria É Mostrar para vocês Essa promoção Era um jogo Que me despertou Interesse Fiquei com vontade É claro Que eu tenho que aprender Ainda muita coisa Sobre ele Nunca tinha jogado Foi as minhas primeiras Experiências Aqui com vocês E eu espero Que vocês em casa Tenham gostado Fico por aqui Muito obrigado Pelo acesso Até os próximos vídeos E salve Ó Tô melhorando Nas curvas Tá vendo Tá lá É legal Você ir brincando Assim E Todo mundo Na pista Na competição Sem cair Sem machucar Né Até mais Seus mitos De novo Até mais Tchau Tchau Amém.